Perde a graça. Não conta, gente, é sério, é muito chato. Nossa, eu fiquei muito triste. Conta o que vai acontecer no final da série. Gente, se você já viu a série, beleza, não conta pra próxima pessoa, porque é chato, porque é a graça e a gente assistiu até o final sem saber o que vai acontecer. Então se alguém estiver falando pra você... Olha, gente, hoje eu fiz um bolinho aqui só pro pessoal da minha família. Tá tão bonitinho, tá todo mundo aqui, ó. E agora a gente vai jogar um bingo e minha mesa tá tão linda, eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, a mesa tá toda enfeitadinha, tá bem simples mesmo. Só pra não passar em branco, sabe, o dia 13. E agora a gente vai fazer um bingo, ó. Ai, tudo que eu ganho, gente, que eu não uso, eu coloquei aqui pra atribuir pra minha... Bom dia, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não vou mais comentar que eu tô assistindo série nenhuma nos stories. Eu aprendi a não fazer isso, porque toda vez que eu comento aqui alguma coisa, eu falo assim, gente, sem spoiler, aparece alguém e tá dando série, tal série, e você já viu, não conta, porque é chato, estraga o final, entendeu? Nossa, eu fiquei muito triste, porque eu não consigo ter tempo pra assistir a série. Quando eu consigo, o povo já conta o final. Família, tá vendo, ó, o bolo, os docinhos, e tem uma mega feijoada aqui, ó, porque o meu prato preferido é feijoada. Aí tem. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal, e se inscreva se você não é um inscrito, que nem solta vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho